Olá meus amigos, sejam todos muito pendentes ao meu, ao seu, ao nosso canal No vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer essa xícarazinha aqui Utilizando garrafa pet Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal Deixe seu like maroto, porque é amigo que é amiga Deixe seu like antes de terminar o vídeo Ative o sininho de notificação de quando perder mais nenhum vídeo de novo Sem mais delas, não vai te dar o passo a passo Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal Ô, 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 ô Aê, pessoal, esse trabalhinho aqui não tem molde, né? Já cortei até a garrafa Aqui eu utilizei pra fazer essa daqui uma garrafinha de 3 litros Só que como eu não tenho aqui no momento Eu estou utilizando essa daqui de 2 só pra mostrar pra vocês Dá certo também pra fazer, né? Só que a diferença é que essa daqui fica maiorzinho que essa Vou estar utilizando até a tesoura Pra poder fazer, pra dar esse acabamento aqui assim, ó Assim, o acabamento assim na lua vestida Eu vou estar utilizando aqui a tesoura Fazendo uns picotes aqui Ah, e essa parte daqui é a de cima da garrafa, né? Eu só cortei aquela partezinha onde abre e fecha a garrafa É, agora eu vou vir fazendo isso daqui, ó Vou vir meio que picotando aqui Essa parte de cima da nossa garrafa Ó, vocês vão conseguir ver Como a garrafa é transparente Vocês não vão conseguir ver direito Mas quando a gente vai dando o acabamento Vai aparecer melhor pra vocês Só, só vim aqui, ó Depois disso, agora a gente vem arredondando Essas pontinhas E aí E aí E aí E aí O rato vai ficar assim, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, fazendo um acabamento pra vocês poderem visualizar melhor. Agora eu cortei essa partezinha aqui, ó, que vai ficar aqui embaixo pra dar o acabamento na nossa garrafa. Como é que eu tirei a medida desse... aqui no EVA, né? Eu vim, como eu já cortei aqui essa parte, eu só aproximei aqui do EVA e firmei que ela já saiu a medida que eu cortei. Aqui eu utilizei aquela tesoura de zigue-zague, uma tesoura de acabamento. Mas se vocês não tiverem, pode estar colocando, pode utilizar essa daqui. Mas aí se vocês não tiverem, pode estar utilizando essa normal mesmo, do corte reto, né? Eu vou vir aqui, ó, vou colar essa parte daqui, só que antes disso eu vou vir colando aqui, essa parte daqui de cima, pra poder dar o acabamento pra vocês verem melhor a nossa peça. Vou estar utilizando aqui minha amiga cola instantânea, pra fazer a colagem. Aqui, ó, só que vocês virem, ó, onde a gente cortou, vocês vêm, é que a gente anda com o EVA pra dar o acabamento, assim. Só que eu faço uma cola, colando toda a lateral. Hum, como é que vai ficando? Ela vai pegando o formato que a gente cortou. Vocês que gostam de trabalhinhos que utilizam a garrafa pet, tem uma playlist aqui no canal com várias ideias. Vou secar uma garrafa pet. Aqui, ó, colocou um pedacinho só, né? Vou vir fazendo aqui a emenda. Ó. Aqui eu vou vir fazendo a emenda. Essa parte aqui, onde foi a emenda, vai ser onde vai entrar a alcinha da nossa garrafa pet pra dar o acabamento. Agora vocês podem ver melhor. Ó, agora eu vou vir colando aqui o fundo. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou colar aqui o fundo. E aí, ó, vamos lá. Agora eu vou vir colando essa tirinha aqui, que vai ser onde vai entrar o acabamento aqui debaixo. Aqui é onde ficou a nossa emenda. Vou vir colando essa tirinha aqui na toda a lateral da nossa garrafa pet. E aí, ó, vamos lá. E aí, ó. Primeiro eu vou vir colando essa parte daqui A mesma medida de baixo eu vou vir colando aqui dentro Pra dar um acabamento Vou colar aqui a alcinha Vou colar aqui naquela parte da emenda Onde a gente deixou aqui atrás Vocês podem estar colando assim Pra ficar igual essa daqui Retinha assim Ou então vocês podem estar enrolando aqui também Enrola um pouquinho aqui o UVA Vem e cola aqui Vou fazer essa enroladinha Agora ele tá sentado enrolado Passar aqui a cola Aguarda um momentinho Porque o UVA com o litre Ele demora um pouquinho mais Que o outro sem o comum Pra colar ali Vou ter que dar uma raspada aqui Agora a gente mete na parte da emenda A cola aqui Aguarda um pouquinho Agora você vem aqui Desse outro lado aqui da xícara Vamos enrolar aqui também A largura aqui dessa tirinha minha Eu deixei dois centímetros E o comprimento vai do jeito que vocês quiserem A alcinha de vocês Vou enrolar aqui Vou enrolar aqui Vem vocês mesmo Vou dar uma raspada aqui Vou enrolar aqui Eu utilizei também Aqui ó Esse curadorzinho aqui De coraçãozinho Já fiz os coraçõezinhos aqui ó E vou vim dando um acabamento Da nossa xícarazinha Eu vou só vim aqui ó Aqui eu quis ela toda ali É... Lilás Dessa cor Lilás Aí se vocês quiserem Pode estar fazendo a cor que vocês desejarem A cor é opcional De Se ghost Vim aqui ó Vim aqui ó Vim aqui ó Vim aqui ó Queijo Dewego T ellalão Especial Deixão Pronto. Agora você tem que tomar aqui outro aqui embaixo. Outro camada de coração. Olha aí. E ficou pronto o nosso trabalhinho de hoje, né? A nossa xícara de garrafa pet. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Quem gostar já deixa o seu like, que isso faz com que o YouTube esteja sempre divulgando cada vez mais nossos vídeos. Se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família, deixe nos comentários o que você achou dessa ideia e compartilhe com os amigos essa ideia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!